Era uma vez eu fazendo o desafio do Triburg Sector Enquanto só pedia somente Sub-Zero pra eu subir E olha só o nível dos meus Sub-Zero Eu falei, caramba, tá faltando um level pra caramba, o que fazer? Simplesmente fui lá na minha carta e coloquei um tanto de aumento de nível deles Para que eu tinha mais chance de conseguir completar esse desafio E é por isso que eu sempre guardo as minhas cartas de aumento de nível Que caso tenha algum desafio posteriormente, que tenha alguma carta minha que eu ainda não upei Eu simplesmente deixo ele lá no level 50 ou no level 60 em alguns cliques Que além do mais, se a gente pensar, eu tenho praticamente quase toda a coleção Pelo menos o pacote ouro e o pacote desafio ainda pra upar E se eu gastasse todos também, eu iria gastar sei lá, tipo uns 6 a 8 cartas Podemos dizer assim, e ainda ficaria faltando muita carta pra upar Então se é pra ficar faltando carta ainda pra upar Então eu prefiro deixar bem quietinho elas lá E vou upando as minhas cartas nas guerras de facções Fazendo aquelas gameplays e também testando aqueles combatentes Descobrindo aí seus pontos fortes e pontos fracos Pra trazer reviews aqui pra vocês E vamos falar hoje sobre o aumento de nível Bem-vindo combatentes a mais um vídeo no canal do NEM De Mortal Kombat Mobile E olha só Pra vocês verem, né Olha o tanto de aumento de nível que eu tenho, né Um combatente já questionou isso aí de mim Eu tenho hoje 571 aumento de nível E aí, NEM, porque você não upa a sua galera para o nível 60 ou 50 rapidamente usando essas cartas Então, eu guardo essas cartas Principalmente pelo fato de Caso eu precise em algum momento, por exemplo, no desafio ancestral Pegando aqui, estamos na Sona, né Esse vídeo vai demorar talvez alguns dias ou semanas pra ser liberado Mas tava pedindo Triborg ou Tane Se eu pegar aqui as minhas Tane Os meus Triborgs estão até bem upados Mas as minhas Tane não Aí eu pego as minhas Tane, olha lá Level 34, level 22 Aí se eu precisar de uma certa urgência dessas cartas Eu já vou lá e aumento o nível deles E tipo assim Eu passo essa dica pra vocês Sempre guarde pelo menos 180 Né Obviamente você vai precisar menos que 180 Mas 180 é o mínimo que você precisa É o máximo que você precisa, melhor dizendo Pra deixar 3 e level 60 Então, eu devo ter alguns de nível de fusão aqui X Vamos mostrar aqui Ou fusão nível alto, né Vamos passar pra frente aqui, ó Pegar alguns de fusão já de nível mais alto Que eu não upei ainda Estamos aqui no level X ainda Aqui, ó Aqui, por exemplo, eu cheguei aqui, ó Level fusão 8, por exemplo E 7 Eu tenho aí, por exemplo A Sonya Blade Classic Tá level 38 A Melina Perfuratriz Tá level 14 Então se tivesse um desafio ancestral Ou um desafio da semana mesmo Precisa somente aí de Melinas Aí eu iria upar essa Melina Ao invés de ficar upando ela no Guerra de Facções Vou upar ela com aumento de nível, tá? Então é por isso que eu sempre guardo aumento de nível E outra coisa também Eu não deixo todo mundo no level máximo Primeiro que tem muita coisa ainda pra upar aqui, né Pra falar a verdade Mas não deixo todo mundo no level máximo também Porque eu fico jogando com eles Vou testando, vou subindo de level Então eu pego galera, por exemplo, mais balanceada Tô aqui, ó Perfuratriz Aí eu colocaria uma equipe Com esse Kotal Kahn que tá do lado dela Deus do Sangue Com esse Shinok Mudador de Ossos Estão os três aí bem balanceados Vou largar as facções Vou upando eles Vou aprendendo a jogar com eles Utilizando as estratégias dele Pegando o time Pra você Aí eu jogar melhor contra eles E com eles também, né Pra fazer uma gameplay Um vídeo pra vocês Então é por isso que eu não faço questão de upar também Mas a dica que eu deixo pra vocês é Deixa aí algumas cartas de aumento de nível Talvez 180 seja até demais Uma 100 pelo menos Que caso você tenha aí um desafio ancestral Que você teve alguma carta de nível de fusão Que você ganhou muitas vezes E não tá afim de usar essas cartas Por exemplo, aqui que eu tenho Mestre Shaolin Cara, que carta muito ruim Devorar Cara, que carta muito ruim as devorás Cugidinha tirador Fusão 9 Que preguiça de jogar com ele Aí chega um desafio somente Cugidinha Aí eu Saio upando o Cugidinha Já teve isso Mas era Cugidinha Alguma outra carta Eu Praticamente eu tenho dois Cugidinha bons aqui, né O Bojutsu e o Shaolin Meu já estão Bem upados Mas, por exemplo Saia esse aí Cugidinha e Tanners As minhas duas Tanners Estão em nível de fusão Bem mais baixo Aí eu teria que fazer uma formação somente Cugidinha E aí eu teria que usar o atirador Então já subiria de level bastante aí do atirador Então só pra fechar o vídeo Eu vou fazer aqui duas gameplays pra vocês, tá Jogando aí com cartas Que Estão em nível de fusão Mais altinho Podemos dizer assim Mas eu não estou usando eles, tá Essa devorar tá bem forte Então vamos mudar aqui Esse aqui também tá bem forte Vai ter um fusão Oito Fusão seis E fusão nove Só de carta Que eu, cara Reclamo pra caramba Até que o Deus do Sangue Eu acho relativamente razoável Fazer uma gameplay só de carta ruim Só pra ficar um pouquinho diferente aqui Ah, já começamos com o Baraco Pra morrer mesmo, né Ah Não era pra dar o especial Não dá o debuff não Aí resistiu Sei lá Vou colocar esse daqui Esse aqui até que eu gosto Do especial dois dele Que tem como dar Aumento de vida, né Então isso aí Valoriza ele bastante Os combos dele São um pouquinho ruim Mas empurra, né Mas assim Por ser Como posso dizer assim Poucos ricks, né Três e quatro ricks Acaba que Olha lá Vou recuperar Então de boas Nossa senhora Morre não Morre não, troca Pelo menos o Baraco Tem dinheiro de poder No especial um, né Pelo menos Tem um debuff da hora Nossa Tá bugado ainda Não tá derrubando Derrubou Só pra eu falar Esse combo do Baraco É muito ruim, gente Eu acho que é o que mais mata ele É esse combo, sério Toma, distraído Que isso, hein, cara O Baraco, assim Jogando com ele Ele não é tão mal Assim, tá Porque Ele dá bastante ricks Se ele tiver numa equipe Full exoterra Então ele enche bastante Baraco especial Lógico que é somente Um dos seus combos Resistência Resistência o que Atordoamento Acertou a flecha Certo, hein Encheu o HP Full, velho Ele enche muito HP Mais ou menos Tipo Jason Por isso que eu acho Ele até interessante Só acho pouco lento Pro meu gosto Além de poucos ricks De qualquer forma Se você está curtindo o vídeo Não deixe de dar Aquele like Se você quiser dar moral Para o canal E lógico, né Aquele merchandising Da vida Se você acompanha o canal Ainda não é inscrito Faça parte aí Dessa equipe Vamos para a segunda equipe Aqui, então Somente para zoar Olha só Quem que eu não estou usando Há muito tempo Sim, uma equipe Full Bronze, né Quantas vezes você vê Aí uma gameplay Full bronze Vamos ver o nível Da galera aqui Olha só Esse sector 4 mil De ataque, velho Temos aí Fletando diamante Tipo assim Estou com 3 Fusão X E fretando 3 Fusão 0 Então Bora para o fight Nem sei nem como Joga com esses Negos Aqui, viu Eu lembro que a soldadinha Ela tem um combo legal O outro eu não sei Ó 5 Higgs Ó Você viu, né A batalha é assim Que é legal Você vai batendo Não dá Um combo Em especial Já matou Esse é o mesmo combo, né Ah, cansei de ser Aí esse combo aqui É da hora 6 Higgs, tá Chupa essa manga E aí E aí tem 3 Que tosco Toma aí Chute na cara Vamos o sargento Aqui Nossa, a gente Só tem um especial Dois especiais Já Acho que vai morrer O sargento Sobreviveu Toma aí Metralhadora Toma aí Toma também Chute na cara Toma Será que é isso quebra o bloqueio? Acho que quebra o bloqueio Parece que é um empurrão Toma aí Voa longe O monge é interessante Vamos ver se ele defendeu Eu quero ver ele defendendo Olha os dois Como dele é 5 Higgs Chupa essa manga Ah, ele não defende Retardado Então vamos matar ele aqui Quebra o bloqueio Chupa, cara Monge Um bronze da hora Que isso Então é isso aí Combatente Só pra zoar aí mesmo Pra finalizar o vídeo Com gameplay Espero que vocês tenham curtido A dica E o vídeo de hoje Mais vídeo Moto Combat Sempre a playlist Na descrição E se vocês quiserem Sugerir vídeos também Fiquem à vantagem Em comentar Aí nos comentários Vou ficando por aqui E nos vemos Nos próximos vídeos Valeu E fui